Ok, vamos ver aqui quais foram as alterações necessárias no servidor feito com o Node para que nós tivéssemos a nossa tela pessoa funcionando, né? Primeiro vamos fazer aqui alguns testes na tela pessoa Eu vou inserir uma nova pessoa aqui Vai ser uma pessoa física Vou colocar aqui dois contatos Dois endereços E dois telefones Pronto Ele já aparece aqui Pessoa física ID 84 Ele tem dois contatos, olha Tem dois endereços Tem a pessoa física vinculada a ele Não tem pessoa jurídica E tem dois telefones, tá? Vamos agora Alterar o João de pessoa física para pessoa jurídica Quando eu clico aqui para alterar, ele altera aqui para mim, para pessoa jurídica Eu vou colocar um CNPJ fake aqui para ele Vou salvar Veja que o João agora é do tipo pessoa física, né? Já aparece a pessoa jurídica Já aparece aqui E se nós viermos no banco de dados Pessoa Já aparece lá o João como jurídica Em pessoa física não tem mais a vinculação com o João E agora ele é uma pessoa jurídica, tá bom? Outra coisa que nós vamos fazer agora Em contatos Veja que nós temos contato J1 e J2, né? Então eu vou entrar aqui de novo no João Vou editar Nos contatos Eu vou alterar o J1 Tá? Vou colocar J11 No e-mail também eu vou colocar J11 Pronto Eu vou remover o J2 E vou adicionar o J3 Tá? Então eu alterei um Remover o outro E inseri um novo Vou clicar em salvar E quando nós viermos aqui Eu tenho o J1 alterado Não tenho mais o J2 E tenho agora o J3 Ok? Muito bem Então Você viu que está tudo funcionando aí Pelo menos esses pequenos testes Tem que fazer mais testes, né? Porque o usuário sempre encontra uma maneira De achar os bugs na aplicação Mas a princípio está funcionando Vamos ver então O que é que foi necessário fazer No servidor Node, tá? Lembrando que nós estamos utilizando O Crude, né? O Nest O Crude ele se encontra aqui Firme e forte No GitHub No entanto No entanto Se você buscar Pelo link De receitas Crude Utilities Na página do Nest Se você vier nesse link aqui Ele agora aponta para Controla, tá? Dentro de Receitas aqui Nós tínhamos Um Crude E não se encontra mais Foi um colega que apontou isso Lá no Trello Eu não sei porque eles tiraram Se o projeto vai ser descontinuado Enfim, não sei No entanto Ele se encontra ainda ativo aqui No GitHub, tá? No caso do Da pessoa É Nós descemos um pouquinho aqui O nível dos frameworks E retornamos ali Para uma implementação Utilizando o Express Embora estejamos utilizando o Nest, tá? Nós Fizemos a implementação Menos obscura Não estamos utilizando aí O Crude diretamente Ou todos os aspectos do Crude Para desenvolver Essa parte, tá? Então vamos começar aqui Analisando As entidades O que é que foi necessário alterar Eu tenho por exemplo aqui Em Pessoa Entity Você já viu que nós temos Os relacionamentos, né? Um para um E um para muitos Ou a cascata Continua sendo True, tá? No entanto Agora eu tenho Algo novo Que é um construtor Tá bom? E nesse construtor Ele recebe aqui Um objeto JSON Tá? Daí ele Atribui Todos os itens Do objeto JSON Aos itens Do objeto Em questão Que no caso É a pessoa E os seus agregados Ele atribui Os itens Do objeto JSON Para a pessoa Primeiramente Depois para a pessoa Física Depois para a pessoa Jurídica Tá? Ele verifica Se o que veio No objeto Com pessoa física É diferente de nulo Se for então Ele vai lá No construtor De pessoa física Então no construtor Da pessoa física Ele também vai Atribuir os dados De pessoa física Para Do objeto JSON Para um novo objeto Pessoa física Tá? Se eu pressionar F12 aqui Ele abre lá O pessoa física Entity Ele também Tem um construtor Onde ele está Atribuindo tudo Que ele está recebendo Aqui do objeto JSON Para os dados Do objeto Pessoa física Que ele está Construindo Ok? Em relação Ao mapeamento Dos campos Aqui Continua tudo certo Tudo igual Tá? Mas agora nós temos Essa novidade do construtor Pessoa jurídica Do mesmo jeito Se pessoa jurídica For diferente de nulo Ele vai lá Em pessoa jurídica Usa o construtor Para fazer as atribuições Né? No caso das listas Nós criamos aqui Uma lista local Tá? É, na verdade Nós setamos a lista Que já está definida Aqui, né? A lista pessoa contato Para uma lista vazia Depois nós criamos Uma lista local Apontando para O objeto JSON E se essa lista Que veio no objeto JSON For diferente de nula Nós vamos fazer um laço Nessa lista Que veio do cliente Né? No objeto JSON E para cada item Que nós acharmos Dentro da lista Nós instanciamos Um pessoa contato E adicionamos Esse contato Na nossa lista Aqui, ó Tá? Então o pessoa contato Também tem um construtor Ok? Todos os nossos As nossas entidades Aqui vão ter agora Um construtor Para nós utilizarmos Dessa forma, tá? E utilizando Esse construtor Nós não vamos fazer Não vamos utilizar O CRUD Diretamente Para as tarefas De persistência Tá? De inserção De atualização E de exclusão No caso do banco Por exemplo, né? O banco entity Eu não coloquei O construtor nele Aqui, ó Muito embora O gerador de código Vá colocar o construtor Em todos eles, tá? Mas como no banco Eu vou usar diretamente O CRUD É uma tabela simples, né? Ele não precisa De construtor Para isso ficar claro Tá? Mas o gerador Vai gerar o construtor Em todas as As classes de entidade, tá? No caso aqui Da pessoa E dos seus agregados Todos eles Terão construtores, ó Essa mesma lógica Eu fiz para o contato Eu fiz para o telefone Então o pessoal telefone Também tem um construtor E a mesma lógica Eu faço com o endereço, né? Eu varro todos os itens Que vieram Na lista de endereços E vou adicionando Um novo endereço aqui Na minha lista É... Do... Vinculado ao objeto Pessoa, tá? Muito bem Então essa primeira alteração Que nós temos aqui Nas entidades, né? As entidades Elas terão construtores E no caso Da entidade mestre, né? Ela vai Instanciando Todos os seus objetos Agregados De acordo com O que veio Do cliente, tá? No final das contas Eu vou ter um objeto Pessoa aqui, ó Devidamente Construído, né? Devidamente Instanciado, tá? Muito bem Depois dessas alterações Então Nas entidades Nós temos O controller, né? Aqui no controller Se você estiver Utilizando apenas O CRUD Como é o caso Por exemplo Do banco controller Ele não tem Nada implementado Ele vai fazer tudo Por baixo dos panos Por trás das cortinas, né? No caso do Pessoa controller Eu não vou usar O CRUD Para os métodos De persistência Eu vou usar o CRUD Apenas para a consulta Ele vai usar Toda aquela questão Dos filtros Que já tem com o CRUD E tudo mais, tá? Mas Para o método De inserção Para o método De alteração E para o método De exclusão Eu não vou usar o CRUD O método de exclusão Inclusive Você já tinha visto Nós não estamos Utilizando Nós não estávamos Utilizando o CRUD Desde o começo, tá? Agora nós não vamos Usar também o CRUD Para o POST E para o PUT Tá? Tirar esse comentário Aqui Prontinho Muito bem Então como é que funciona O POST? Vamos primeiro atualizar O método Delete Ele já existia Nós chamamos o método Excluir Mestre Detalhe Lá do serviço E eu vou acessar agora Esse método Excluir Mestre Detalhe Para mostrar para você Uma pequena alteração Que tem nele, tá bom? Vou pressionar F12 aqui Pressionei Está aí o Pessoa Service Excluir Mestre Detalhe Como é que ele faz agora? Olha Ele pega o Query Hunter Do Get Connection Nós estávamos pegando Esse Essa conexão A partir do Repositório Da pessoa Se você analisar O código anterior A esse Que é o que você tem Na sua máquina E neste momento Caso você não tenha Atualizado o repositório Você vai ver que nós Pegávamos o Query Runner Da conexão Vinculada ao repositório Né? Para ficar mais Simples Mais fácil de compreender O código Não ficar confuso Né? Nós colocamos aqui agora O Get Connection E o Query Runner Pegando diretamente Do Type ORM Tá? Então nós não estamos Pegando a conexão Do CRUD Que viria desse Type ORM CRUD SERVICE Aqui Não Pegamos diretamente Do Type ORM Dessa maneira Fica mais simples De compreender o código Tá? Então bem O restante aqui É bem parecido Com o que nós já fizemos Né? É A diferença É que nós tínhamos Essa Esse bloco de código Aqui Ele se encontrava Aqui dentro Onde nós temos Excluir filhos Aqui Nós tínhamos Esse bloco de código Tá? Você poderia fazer Isso de uma forma Diferente Por exemplo Poderia utilizar Um remove Poderia Né? Você poderia utilizar Por exemplo O manager Aqui o manager Né? Query runner Ponto manager Ponto remove E aí você colocaria Remove Pessoa física Remove Pessoa jurídica Né? É Remove Cada um dos telefones Que tem naquela lista Tá? No entanto Se você utilizar O remove Digamos que veio Cinco endereços Cinco contatos Cinco telefones Daí uma pessoa física Uma pessoa jurídica Ele vai fazer Ele vai executar Quantas instruções? Dezessete Né? Ele vai Excluir o contato Cujo ID é aquele Depois eu criei Outro contato Cujo ID é aquele E por aí vai Tá? Dessa maneira aqui Nós executamos Apenas cinco instruções Né? Exclua todos os endereços Onde o ID da pessoa É aquele São menos instruções Para o banco de dados Fazendo dessa maneira aqui Mas você pode utilizar O remove também Caso você não queira utilizar É Uma Uma query crua Né? O raw SQL Como é chamado Tá? Raw SQL Tá bom? Ou native SQL Também, né? Uma SQL nativa Muito bem Mas a gente vai deixar assim Tá? E o construtor E o gerador Ele vai gerar o código também Dessa forma aqui Ok Retornando aqui então É Nós colocamos Criamos agora esse Excluir filhos Que tá aqui Né? Separamos esse código De exclusão Apenas dos objetos Agregados Chamamos o Excluir filhos De dentro Do excluir mestre detalhe Ó Tá? E depois que a gente Exclui os filhos É que a gente exclui O mestre Né? Ou o pai Tá bom? E depois disso A gente chama o commit Isso é tudo feito Dentro de uma transação E por que que nós Separamos esse Excluir filhos? Você vai entender Já já Essa lógica Tá? Percebeu que nós Fizemos uma pequena Operação no delete Apenas separamos Apenas separamos Aquele código Do excluir filhos Né? Vamos analisar Então agora O inserir O inserir Ele recebe aqui Como parâmetro Um request Ok? Que é A nossa requisição Para utilizar Para utilizar esse request Aqui ó Eu precisei importar Aqui em cima O express Você sabe que nós Estamos utilizando O express Para desenvolver A nossa aplicação Daí nós viemos E começamos a utilizar O nest Que está acima Do express O nest utiliza O express Ele utiliza também Outro framework Mas o express É o padrão E é o que nós Já estamos utilizando Né? Então tem algumas Características Que nós utilizamos Do nest Né? Como as Controller Por exemplo Né? Para Post Todas essas carinhas Aqui de cima Olha Nós estamos utilizando Do nest Tá? E ainda tem O crude Né? Que utiliza o nest Para deixar as coisas Mais fáceis Embora pareçam Um pouco mais Obscuras Porque você olha Para dentro De uma classe Né? E você não sabe O que está acontecendo Aqui Tá? Esse banco controle Ele está inserindo Está editando Então se você não Conhecer o crude Você pode ficar Um pouco perdido Tá? Mas ele O objetivo dele É facilitar Né? Se você utilizar Como deve ser utilizado Esse carinha aqui Então ele vai fazer As quatro operações Que nós precisamos Uma tabela simples Então Para a gente É muito bom Utilizar esse cara Console.log Já vou tirar ele daqui Depois é então Que eu pego o corpo E coloco no objeto JSON Eu instancio Uma nova pessoa Tá? Eu pego o objeto JSON Passo como parâmetro Para pessoa Então o que vai acontecer O que vai acontecer lá em pessoa A gente já viu Né? Vou pressionar F12 Lá no construtor da pessoa Ele vai instanciar Os dados principais Da pessoa A pessoa física A pessoa jurídica Os contatos Os telefones Os telefones E os endereços E quando ele faz isso daqui Essa pessoa que está instanciada Ela vai ser instanciada Com o tipo Object Ok? E então Quando você tentar utilizar O Query Runner Ou o Entity Manager Aqui Ele vai se perder Para É... Inserir Ou atualizar Essa pessoa Tá? Só dá certo Se você utilizar O Repository Tá? Se você utilizar Aquele body Lá Você vai ter que utilizar O repositório Que veio aqui Ó Você vai ter que pegar O repo Que está vinculado Ao pessoa E aí chamar O método Save Desse repositório Tá bom? Aí ele não se perde Tá bom? Mas como nós não estamos Utilizando o repository Né? Porque utilizando O repository Aí Na minha lógica Que eu não faria Tudo dentro De uma mesma transação Já você vai entender isso Eu tenho que utilizar O Query Runner Pra utilizar O Query Runner Eu tenho que instanciar O objeto pessoa Devidamente Tá? E pra eu fazer isso Eu abro mão Desse body Ok? E instancio O meu objeto Devidamente Dessa forma Aqui Eu recebo o objeto Eu jogo aqui No objeto json Instancio A pessoa Passando o objeto json E agora sim Esse var pessoa Aqui Se você testar E analisar Aqui ó O var pessoa Ele vai ser do tipo Pessoa Ele vai ser do tipo Object E eu não tenho problema Nenhum Pra persistir Esse cara Tá? Ok Daí o que ele faz? Ele chama O método Inserir Do serviço O método Inserir Se nós pressionarmos F12 aqui Ele Recebe a pessoa Vai aguardar Aqui uma promessa Ou seja Ele vai esperar Pra alguma coisa É um método Assíncrono Mas vai aguardar Tanto é que ele Começa com um Assync aqui Eu crio um objeto Local É uma variável Local Chamada Objeto Inserido Que é do tipo Pessoa Pego a conexão O getConnection Ele tá aqui ó Do type ORM Tá? Pego o queryrunner Ou crio um novo Queryrunner A partir da conexão E esse restinho aqui É bem parecido Com o que nós já fizemos Com o método Excluir Tá? Eu me conecto Com o queryrunner Inicio uma transação Salvo a pessoa Ok? GetRunner Ponto manager Ponto save Pessoa E essa pessoa Que eu salvei Ela já retorna aqui ó Com os IDs Tanto o objeto principal Como os objetos secundários Vão retornar com os IDs E essa pessoa Ela vai conseguir inserir Pessoa física Pessoa de jurídica Contatos Endereços e telefones Vai Por que ela vai conseguir inserir? Deixa eu pressionar aqui F12 na pessoa Ela vai conseguir inserir Porque Nos meus relacionamentos aqui Olha Eu coloquei Cascade true Tá? Então esse cascade true Ele vai inserir E vai atualizar Tá? Vai ser utilizado no insert E no update Muito bem Depois o que é que eu faço? Comito a transação Né? Se acontecer algum problema Eu dou um rule back Mando o erro pro cliente E finalmente Eu libero o query runner Tá bom? Que é quem é que eu retorno No final das contas Esse objeto inserido aqui ó Esse objeto inserido Ele é o retorno Que eu pego aqui Do inserir E retorno ele Para o cliente Tá? Isso acontece no push Muito bem O que acontece no put? No put eu recebo Um id Eu tenho que mandar um id Assim como eu mando No delete Tá? Então aqui eu tenho Primeiramente O parâmetro id Que a princípio Está sendo utilizado aqui E recebo também A requisição aqui Utilizando novamente O express Tá? A lógica é bem parecida Com o que eu fiz no push Ó Eu pego o body Da requisição Jogo numa variável Objeto JSON Instancio uma pessoa Com esse objeto JSON Tá? Então aqui eu tenho Uma pessoa instanciada Com tudo que veio do cliente Não é? Não importa se ele inseriu Ou excluiu o contato Ou se ele alterou A lista de contatos Como nós fizemos no exemplo Anterior Nós tiramos um contato Alteramos o outro E inserimos um novo Tá? Tudo isso que veio Vai ficar aqui Como se fosse uma nova pessoa Ok? Com as suas listas agregadas Daí eu chamo o método Alterar E o que é que faz O método alterar? Vamos lá O método alterar Ele também é um método assíncrono Como não poderia deixar de ser Pega a conexão Cria o cover runner Estarta a transação Conecta com o banco Estarta a transação Tá? E a primeira coisa que ele faz É ó Excluir os filhos Tá? Então não importa os objetos Que vieram agregados Com essa pessoa aqui A primeira coisa que eu faço Com ela É excluir os filhos dela Lá no banco de dados O que é que ele vai fazer Então? Ele vai lá no banco de dados E tira os endereços Tira os contatos Tira os telefones Tira a pessoa física E tira a pessoa jurídica Tá? Isso na mesma transação Daí Depois que ele exclui os filhos Eu salvo essa pessoa O objeto pessoa Ele foi instanciado Com tudo de novo Que veio do cliente É por isso que ele não se importa Se o contato foi excluído Na do lado do cliente Se foi alterado e tal Tá? Ele vai salvar Como se fosse um objeto novo Aqui agora E ele não vai se importar Com o que já tem No banco de dados Porque nós acabamos De excluir Tá? É mais fácil fazer assim Do que eu me preocupar Mas peraí Será que esse usuário Ele excluiu um contato lá? Será que esse contato Que subiu aqui É novo ou é antigo? Esse contato tem E deu ou não tem? Então no lugar de ficar Fazendo esses if else Aí Eu tiro logo todos os filhos E depois eu só salvo O objeto que subiu Pra mim aqui No momento da alteração Tá? Ok Em termos de banco de dados Né? A única diferença Que vai ter aí É em termos aí visuais Né? Pro Pro usuário Digamos assim É o ID dos filhos Né? O ID dos contatos ID dos telefones ID dos endereços Ele vai ficar alterando Tá? Em alguns casos Ele pode ficar alterando Tem alguns cremeufos Que não alteram Né? O do Java por exemplo Não altera Tá? Mas aqui ele vai alterar Né? É... E isso importa pra gente? Não Tá? Esse ID aqui É só um controle É um autoincremento O que importa pra mim São esses dados aqui Ó O nome O e-mail A observação O endereço O que importa pra mim É o logradouro É o número É o bairro Isso aqui É só um controle Autoincremento Tá? Não importa se ele vai ficar alterando Se o J2 hoje é 53 Daí o usuário V alterou de J2 Pra J22 E o ID agora é 100 Pra mim isso não importa O que importa É a vinculação dele Com a pessoa Que aí sim Vai ser 84 Né? É... E os dados Em si Daquela tabela Daquele registro Né? Daquele objeto Tá? Então é isso Fizemos essas alterações Tá? Para que o CRUD Ele funcionasse Né? O servidor CRUD Funcionasse com a tela pessoa E agora nós temos Uma tela Mestre de detalhe Completa, né? E ela vai ser A base e a matriz Para que o gerador Ele consiga gerar As demais telas Mestre de detalhe De todo o ERP